Grande franquia no cinema, a mais duradoura e das mais bem-sucedidas financeiramente, com um total de 25 filmes oficiais. Quem foram os atores que vestiram a pele de Bond? James Bond já foi interpretado por seis atores na série oficial. Sean Connery, o primeiro James Bond, que fez seis filmes oficiais e um não oficial. George Lazenby, o segundo James Bond, que fez um filme. Roger Moore, o terceiro James Bond e aquele que mais fez filmes do 007, com sete filmes. Coincidência, né? Timothy Dalton, o quarto James Bond, que fez apenas dois filmes. Pierce Brosnan, o quinto James Bond, um dos que mais modernizaram a era 007, com quatro filmes. Daniel Craig, o sexto James Bond, de 2006 até hoje, com cinco filmes e o que por mais tempo ficou como James Bond. E aí OH